Aula de matemática Muito bem pessoal, longe ao norte existe uma terra chamada infinita Nessa terra há uma rocha com 100 quilômetros de largura, com 100 quilômetros de profundidade e com 100 quilômetros de altura A cada milênio um pássaro vem para afiar seu bico nessa rocha Quando essa rocha estiver assim totalmente desgastada, apenas um dia na eternidade terá a ser passado Muito bem, obrigado, obrigado Falaremos sobre o infinito dos irracionais Então, os irracionais São Enumeráveis O que são enumeráveis mesmo pessoal? Que você pode listá-los Por exemplo, os naturais são inumeráveis Os pás são inumeráveis Que mais são inumeráveis? Os inteiros são inumeráveis E os Racionais Lembra que da última aula A gente conseguiu fazer uma lista de todos os irracionais Então, suponha que a gente consiga fazer uma lista Suponha que exista uma lista com todos os irracionais Considere apenas o intervalo 01 Então, digamos que eu consiga uma lista de todos os irracionais Lembro que o irracional Ele é um número que Tem infinitas casas decimais E Não é periódico Está certo? Como ele está no intervalo 01 Vou listar, por exemplo, aqui 0,02745 Conte, conte, conte O segundo final da aula Vocês sabem por que eu estou começando com 0, né? Porque está no intervalo 01 Suponha, pessoal Que a gente consiga uma lista Obviamente que essa lista é infinita Com todos os irracionais De 0 a 1 Eu vou mostrar para vocês o seguinte Que mesmo Suponha que eu tivesse todos os irracionais Listados do intervalo 01 Eu sempre consigo um Que é diferente de todos esses aqui Como é que eu vou fazer isso? Bom Obviamente que eu vou começar com 0, Eu vou pegar o primeiro número Da lista E vou olhar para o primeiro algarismo Depois da vírgula Que número é? 0 0 Eu vou pegar um número diferente de 0 E colocar ali 6 Ótimo Eu vou pegar o segundo número Da minha lista E vou pegar o segundo algarismo Depois da vírgula Que número é? 0 Pega um número diferente de 3 4 Pega o terceiro Pega a terceira casa Depois da vírgula É o 0 Pega um número diferente de 0 9 Pega o quarto Quarto número depois da vírgula Diferente de 4 7 Quinto número Depois da vírgula 8 Pega um número diferente de 8 6 E assim eu vou fazendo Para todos os números da lista Então vocês concordam Que esse número aqui Com certeza não está nessa lista Porque ele difere De todos os números Pelo menos em um algarismo Olha só, de novo A pergunta é Os racionais São enumeráveis? Não sei Suponha que sejam Suponha que sejam Enumeráveis Não, não, não Não tem uma ordem De Maior e menor aqui É uma ordem qualquer Tá bom? Então olha só A ideia é a seguinte Eu vou supor que existe Tal lista Tá? Mas quando eu suponho Que existe tal lista Eu arrumo um número Que está fora dessa lista Isso implica que Essa tal lista não existe Deu para entender? Então Vamos lá, de novo Suponha que exista Uma lista de irracionais No intervalo 0,1 Que cubra Todos os irracionais Tudo bem? Suponha isso Que exista tal lista Mas Eu sempre consigo Um número Que está fora dessa lista Então essa lista Não pode existir Então vamos ver agora Por que o número está fora? Por quê? Com certeza Esse número é diferente Do primeiro Por quê? Porque eu alterei Esse organismo Esse cara aqui É diferente do segundo Porque eu alterei Esse organismo Esse aqui é diferente Do terceiro Porque eu alterei Esse organismo Como eu alterei Todos os algarismos Aqui Esse cara aqui Não pode estar nessa lista Porque ele difere Porque ele difere pelo menos Um organismo De todos Eu só fiz até o quinto Só para vocês verem A lógica A lógica é você pegar Essa diagonal de números Aqui E sempre modificando E sempre modificando Um organismo Não Espera um pouquinho Isso é só para mostrar Que os irracionais Não são enumeráveis Eles não podem receber Um número para cada um E a gente fazer Igual a gente fez Os números pares Então se esse conjunto Ele é não enumerável Obviamente Esse é um infinito Maior do que os naturais Esse é um infinito Maior do que os naturais Finalmente chegamos No infinito Maior do que o infinito Dos naturais Então o que a gente Acaba de descobrir É que a cardinalidade Dos irracionais É maior Que a cardinalidade Dos naturais Lembra que até então Até alguns segundos atrás Nós conhecíamos O infinito dos naturais Que é igual dos pares Que é igual dos ímpos Que é igual dos inteiros Que é igual dos nacionais Todos eles tinham A mesma cardinalidade Agora nós estamos vendo Um conjunto Que é maior Do que o conjunto Do que o infinito Dos naturais O infinito dos naturais Ele tem um nome Ele é chamado de Aleph 0 Aleph é a primeira letra Hebraica Esse aqui é o infinito É a cardinalidade Do infinito Dos naturais E Aleph 1 É exatamente O infinito Dos irracionais Dos irracionais Até hoje Nenhum matemático Provou se existe Um infinito intermediário Entre o infinito Dos naturais E dos irracionais Até hoje Ninguém provou Se existe Ou se não existe Um infinito intermediário Se alguém descobrir Resolve Comigo Beleza Não sei Quem fez todas essas descobertas Foi um cara Chamado Jorge Cantor Cantor O que é Aleph? Aleph é a primeira Primeira letra hebraica O Cantor Ele descobriu que existem Infinitos Alephs Alephs Ou seja Existe o Aleph 0 Existe o Aleph 1 Existe o Aleph 2 Aleph 3 Aleph 4 E existem infinitos tipos Do dia infinito Agora se mistra Fala Então São os números Eu não sei Tem que estudar mais Mas se você quiser saber Faz uma faculdade de matemática Na verdade eu sei Só que eu não quero falar Para vocês Porque vai Vai demorar O tempo E E aí A gente Vai fugir Muito doce Eu não sei Cara A partir da sua seta É o Aleph 1 O Aleph 2 Eu nem estudei Eu sei que tem uma coisa A ver com curvas Curvas que saem desse ponto Eu acho que é um negócio assim Aqui tem uma reta real Aqui tem outra reta real A quantidade de retas Que saem daqui De um ponto daqui E fazem uma curva E chegam aqui Essa quantidade aqui É maior do que o Aleph 1 Eu acho que é um negócio deles Existem infinitas curvas Que saem desse ponto Até esse Por exemplo Entendeu? Então Eu acho que esse Aleph É maior do que o Aleph 1 Criamos um novo conjunto numérico O conjunto numérico Dos números reais Todos esses números Todos esses números Formam o conjunto dos números Reais O número real Ele tem duas opções Ou ele é Racional Ou ele é Irracional Ó Exemplo de número que não é real Vocês vão fazer só esse numérico Raiz quadrada de menos um Isso aqui não é irracional Isso aqui não é racional É um número imaginário Ou complexo Os números reais Todos eles Têm um representante Na reta Real Representante numérico É A gente usa números E existe um modelo geométrico Para representar números Que é a reta real Como é que a gente monta uma reta? Primeiro faz uma reta Coloca um ponto de referência Que é o zero Que é a origem Depois você vai montando Aí você define a unidade Um A partir de zero e um Você monta tudo o resto Como é que você monta Como é que você monta Todo o resto A partir de zero e um? Você pega a distância de zero e um Você pega a distância de zero e um E vai reproduzindo aqui Dois Exatamente Aí o compasso Aqui no meio A gente pode colocar as frações E também podemos colocar Os irracionais Certo? Exato Coisas que vocês precisam saber Entre Dois números Sempre existem infinitos Lembra que eu falei isso? Está errado isso também Não, está certo Mas o que eu quero dizer é que Sempre existem infinitos Racionais e irracionais De uma certa maneira Os irracionais Eles completam a reta Por quê? Porque só com os racionais A parte branca aqui A gente tinha Só as frações Certo? Então por exemplo Tinha meio Tinha um quarto Tinha um e meio Três sobre dois Só que como Nós descobrimos Por exemplo Que existe a raiz quadrada de oito E a raiz quadrada de oito Estava entre o número Entre dois e três Isso significava Que a reta real Ela estava cheia de buracos Por quê? Estava cheia de buracos Porque na reta real Só existiam os racionais Quando a gente Quando os homens Descobriram os irracionais A reta Ela se tornou Completa Todos esses números aqui Têm um representante Na reta real E qualquer ponto Da reta real Tem um representante Numérico Então é sempre um caminho De ida e volta Deu para entender isso? Todo número Aqui Nentre os reais Tem um representante Na reta real E todo ponto Da reta real Tem um representante Numérico Exige uma relação Entre os números reais E a reta real Hoje mostraremos Que o infinito dos reais É muito mais esquisito Que o infinito dos naturais Se você achou O infinito dos naturais Esquisito Prepare-se Para o infinito Dos números reais O infinito dos reais E a reta real Alguém sabe o que é? Alguém consegue me dar Um exemplo de coisa Alguma coisa que seja contínua? Se é real Se é real Se é uma reta É real Reta 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 É contínua É O tempo Espaço Espaço Não sei Não sei Não tenho certeza Alguma coisa que é discreta Discreta Vem do Vem do Significado Diferente Distinto Tá? Tem esse significado Diferente Distinto Então por exemplo Os números Que há Os números naturais É um conjunto discreto Os números reais É um conjunto contínuo Deixa eu ver alguma coisa que é discreta O conjunto dos alunos dessa turma É um conjunto discreto Sabe o cursor do Word? Quando fica piscando assim o cursor? Quando você coloca ele Coloca a setinha pra direita O cursor Vai pulando pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Certo? É no Excel Ah não Tá certo No Word Perceba que você Não vê o cursor Passando nesse espaço vazio aqui Ele não é contínuo Entendeu? Agora olha só esse giz Tá vendo o giz? Você tá vendo o giz passando daqui pra cá? Ele fez um movimento contínuo Deu pra entender? Discreta é um negócio distinto Diferente Você consegue fazer movimentos Que pula daqui pra cá Daqui pra cá Daqui pra cá Deu pra entender esse exemplo? O exemplo do cursor é um exemplo bom Pra coisas discretas E se você pegar um giz E passar ele do giz daqui pra cá Você está vendo um movimento contínuo Tá legal? Ah, vamos ver outro exemplo Quando você observa no computador Uma reta Você sabia que a reta é feita por pixels? Sim Então, esses pixels Vocês concordam que são unidades São unidades Que o seu computador usa Pra poder fazer desenhos Pra poder criar imagens Certo? Cada pixel desse aqui Quer dizer Se você olhar longe Ao longe Você tem a impressão Que isso aqui é uma reta Né? Tem a impressão Que isso aqui é uma reta? É a impressão Que o computador te dá Mas se você botar um zoom Muito grande No computador Você vai ver que Essa reta é formada por pixels Cada pixel desse aqui Quer dizer Esse conjunto aqui É um conjunto discreto também Tá? A reta que eu tô falando aqui Ela só existe Na imaginação do homem Do ser humano Tá? Como algo contínuo O tempo É algo contínuo Porque imagina se o tempo Fosse algo discreto Você ia ver esse movimento Da minha mão desse jeito Tá 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 Percebe? Quando você tem um filme Como é que o filme Ele é gravado? Por frame Por frame Certo Então Existe um intervalo de tempo Que você não consegue ver Um negócio contínuo Consegue entender isso? Sim Sei lá 0,01 Microsegundo Pra 0,02 Microsegundos Entre 0,1 e 0,2 Você não Você não tem uma imagem contínua Você tem Assim É a imagem aqui E essa aqui Essa aqui Essa aqui Entendeu? Então O tempo É uma coisa que não tem como ser discreto A reta é contínua Os naturais O que que é? 1 2 3 4 É algo discreto Certo? Então Discreto Contínuo Vamos lá Presta atenção que Vai ser Vai ser paulado Vai ser Dureza Vai ser Chocante É Acabei de inventar também Nunca tinha ouvido Vocês acham que existe mais pontos No intervalo 0,01 Ou mais pontos No intervalo 0,02? Igual Não É óbvio que é no 0,02 Não Sei lá Não É óbvio Isso aqui Aqui tem mais pontos que aqui Obviamente Obviamente Não é Não é pessoal Existe a mesma quantidade de pontos No 0,1 Que no 0,1 Cara Isso é legal porque é totalmente contra o intuitivo É Totalmente contra o intuitivo Lembra que Para eu mostrar Que algo Tem a mesma quantidade de elementos A gente precisa mostrar Que existe uma Uma associação um a um Lembra Para eu mostrar Que os pais Tem a mesma quantidade de naturais Eu mostrei uma associação um a um Tá certo? A associação um a um É essa daqui É tudo por desenho É tudo geométrico Eu sei que é esquisito Mas eu vou mostrar para vocês Que é Então olha só Vai Rapidinho Se eu fizer esse desenho aqui Eu vou pegar Este ponto aqui Como sendo o 0 Tá? Então o 0 Vai no 0 O 1 Vai no 2 E os números entre 0 e 1 Imagina uma reta aqui Ó Varrendo isso aqui Ó Então este ponto aqui Ó Vai nesse aqui Esse ponto aqui Tem esse correspondente Esse ponto aqui Tem esse correspondente Esse ponto aqui Tem esse correspondente E assim a gente vai fazendo Para todos os pontos da reta Por isso que eu preciso Que a reta seja contínua Não tem como ser discreta Se a reta fosse discreta Tenha um ponto aqui Ó Ó Esse aqui Ia ficar sem correspondente Entendeu? Por isso que eu preciso De uma reta contínua Deu para entender? Que eles têm a mesma quantidade de pontos Cada reta Vocês percebem que eu consigo Infinitas retas daqui até aqui? Sim Cada reta aqui Pega um ponto aqui E um único ponto aqui O 1,5 está aqui Né? 1,5 Ó O 1 vai no meio Vai exatamente no 0,5 O 1,5 vai no 0,75 O 1,5 tem o correspondente 0,75 É um negócio proporcional Então se você pensar em todas as retas que estão saindo aqui E varrem aqui E varrem aqui Esse segmento 0,1 Você tem todos os pontos aqui Correspondente a todos os pontos aqui E aí você Mostra Que esses dois segmentos Têm a mesma Cardinalidade Então Então a cardinalidade do intervalo 0,1 É igual a cardinalidade do intervalo 0,2 Porém 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 Há um caso diferente Ah não Claro Não é assim que isso É não Porém Não é assim A medida É diferente Medida é diferente Se eu perguntar Quem é maior 0,1 0,2 Resposta 0,2 é maior Porque nós estamos falando de medida Vamos para a segunda A segunda coisa esquisita na ré Pergunta Onde tem mais pontos? Numa curva Que é uma semicircunferência Ou Em toda a reta O que vocês acham que tem mais pontos? Numa curva Que é uma semicircunferência Ou em toda a reta Onde tem mais pontos? A reta É a Obviamente que não é a reta De novo Olha a pergunta Onde tem mais pontos? Nessa curva Que é uma semicircunferência Ou em toda a reta A reta é em toda a reta A reta é em toda a reta Ué, obviamente que a reta não é É isso, pessoal Obviamente que a reta não tem mais pontos As duas tem a mesma quantidade Meu Deus As duas É igual É igual É igual Eu vou mostrar pra vocês, pessoal Não é assim, ó Eu vou mostrar pra vocês Então, digamos que aqui Eu vou fazer o seguinte, ó Se eu fizer essa reta Perpendicular aqui, ó Eu acho que já é 12 Eu acho que já é 12 Eu acho que já é 12 Tá retinho Tá retinho, pessoal Tá faltando precisão Este ponto aqui Este ponto aqui Eu jogo no zero Certo? E aí você imagina Todas as retas Que partem desse ponto Ah, ponto V Sei lá Tá? Então, olha só Esta reta aqui, ó Este ponto Vai nesse ponto aqui Essa reta aqui, ó Este ponto Vai nesse ponto aqui Essa reta aqui, ó Este ponto Vai nesse ponto aqui E aí, cara Você vai pegar todos os pontos Até o infinito Tanto pra direita Quanto pra esquerda No limite Isso aqui é uma paralela, né Isso aqui é uma paralela Então Se eu pegar Perceba, pessoal Que Não existe Se eu considerar Ó, se eu considerar Este ponto aqui Eu vou tirar este ponto daqui Tá bom? Não existe um ponto Mais próximo Dessa reta Não existe É infinito Porque Entendeu? Você vai se aproximando Cada vez mais Mas não existe Um último ponto Aqui E aí você consegue Todos os pontos Pra direita E pra esquerda Se eu fizer Agora A correspondência Entre essa semicircunferência E a E a O segmento zero Ou seja Pra cada ponto aqui Pra cada ponto aqui Corresponde O segmento zero Um Tem a mesma quantidade De pontos Que toda reta Vamos para a próxima Esquisitice Onde tem mais pontos? No segmento zero Um Ou no quadrado De lado um Não tem nada É o mesmo 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 Não é possível Não é possível Não é possível Olha só Temos um quadrado Olha só Temos um quadrado Temos um quadrado Temos um quadrado Vocês entendem Vocês entendem Que É Existem infinitos pontos No segmento E existem infinitos pontos Num Numa figura plana Tudo bem? Então perceba o seguinte Que esse segmento aqui Tem a mesma medida Deste lado Deste lado Do quadrado Tá? Zero um Pergunta Onde tem mais pontos? No segmento zero um Ou no quadrado zero No quadrado De lado um Não é possível Não é possível É só Preste atenção O segmento zero um É esse Aqui ó Quem tem mais pontos? O segmento zero um Ou no quadrado De lado um Os dois Têm a mesma quantidade Meu Deus Mentira É verdade Caralho É verdade Eu vou mostrar Para vocês Vocês concordam Que Qualquer ponto Qualquer ponto Do quadrado Ele é formado Por um par ordenado Certo? Por exemplo assim ó O ponto Meio Meio Certo? Este ponto aqui Ele é escrito assim ó Zero vírgula cinco Zero vírgula cinco Tudo bem? Plano cartesiano Plano cartesiano É Eu vou fazer a seguinte Correspondência Para todo ponto Do plano cartesiano Do plano cartesiano Que tem É Uma ordenada E uma abscissa Ou seja O valor de x E o valor de y Para ordenada Eu vou criar Um novo número Eu vou criar um novo número Que vai ser da seguinte maneira ó Você vai começar com zero Vírgula Tá? Aí você vai pegar Este cara aqui E vai colocar aqui E vai pegar este cara aqui E vai colocar aqui Pronto Para cada ponto Do plano cartesiano Para cada ponto Do plano cartesiano Eu vou fazer uma associação Num ponto real Que está No intervalo zero E todos esses pontos São diferentes Um do outro Por exemplo Ó Vou fazer outro exemplo Tá? Pega um número qualquer aqui Fala um número qualquer aqui 0,8 0,8 0,8 Não Faz maior Uns quatro dígitos Ó Vou pegar aqui ó 0,8 0,8 0,8 7 Tudo bem? Esse ponto aqui Tem um único correspondente ali Sabe qual é? É o 0,8 2 1,37 E 0,37 Ou seja Da onde que vem o 8? O 8 vem daqui ó O 2 vem daqui ó E o 3? 3 vem daqui E o 7 vem daqui Para todo o número Para todo o número Para todo o número No intervalo zero Eu consigo um ponto No quadrado E esse ponto no quadrado Eu consigo um ponto No intervalo zero E eles E eles são únicos Né? Esse ponto aqui ó Só tem um correspondente Com esses dígitos aqui Concorda? Por que esse canto existiu? Ah Por que esse canto existiu? Aí vem a frase Seguinte Ele adotou a frase Cantor diz em carta enviada ao alemão Ao matemático alemão Richard Dedekin Em 1877 Vejo que é assim Mas não a crítica Só ele nesse nome Quem no canto Acreditou nos resultados Que ele estava Ele não acreditou? Ele não acreditou É que nem vocês Vocês também não acreditaram Existem mais pontos No segmento zero um? Agora vai ser No quadrado Do tipo nacional Exatamente Quem falou? Moa É isso aí Simoense Simoense Uma troca Uma paixada Deixa isso no vídeo Deixa isso no vídeo Pergunta Tem mais pontos No segmento zero um? Ou no cubo De laranja? Quanto a parte Tem igual Quantidade de pontos Quantidade de pontos Do segmento zero um É a mesma quantidade De pontos do cubo De lado um Ó Nós dizemos que O zero um Ele está no conjunto Dos números reais Tá? O quadrado Ele está No conjunto Do R2 O R2 É R vezes R Ou seja Um plano Todo plano O cubo Está no espaço A gente fala que é o R3 Cantor Mostrou Que o segmento zero um Ele tem a mesma quantidade De pontos Do que qualquer Espaço De dimensão Entre Então o hipercubo É um cubo De quarta dimensão De quinta dimensão Ele mostrou que O zero um Tem a mesma quantidade De pontos Que qualquer espaço De dimensão Ele não tem nada Ele só fala que O zero e o um São infinitos Olha só que coisa Cidista É uma coisa Eu só quero Que vocês Tenham uma noção Do trabalho Que ele fez Tá? Mas dá pra gente Imaginar a quarta dimensão Por exemplo Eu desapareceria daqui E reapareceria Do lado de fora da sala Sério? É Na quarta dimensão Isso acontece Só pra vocês saberem Como é que é a ideia Aqui? A ideia é A metra do plano Porque cada ponto No espaço Em vez de ter Um par ordenado Tem uma trica ordenada Então por exemplo Esse número Poderia ser O zero Vígula cinco Zero Vígula sete E zero Vígula Oito Nove Tudo bem? Como é que você Vai associar Ao número Do zero um Vai ficar Zero Vígula cinco Sete Oito Zero Zero Nove Existe um livro Chamado planolândia E lá ele descreve Um mundo Muito esquisito É um mundo Onde os seres São planos Então por exemplo Existem triângulos Existem quadriláteros Existem pentágonos Existem polígonos Existem hexágonos E aí nessa sociedade Os polígonos Que tenham mais lados Então por exemplo O octógono O octógono Ele tinha mais Quanto mais lados Ele mais A posição social dele Era maior Tudo bem? Então o maior O que era? O maior Era a circunferência Porque a circunferência É um polígono Que tem infinitos lados Em algum momento O triângulo Ele fez Ele foi Injustiçado E ele foi Preso Ele foi preso No quadrado Então perceba o seguinte Que o triângulo No plano Ele está preso No quadrado Aí tem uma esfera Aqui Que está vendo Tudo o que está acontecendo A esfera Começou a conversar Com o triângulo Aí o triângulo Falou assim Ué, mas quem é você? Eu não estou te vendo Aí a esfera Falou assim Não, você não está me vendo Porque eu estou Na terceira dimensão A esfera falou assim Não, eu vou Eu vou tirar você daí Vou tirar você daí Então A esfera pegou o triângulo Puxou ele Para a terceira dimensão E colocou o triângulo Do lado de fora Mas pela segunda dimensão Ele não conseguia sair Porque eu estava A esfera não pagado Pela terceira dimensão Ele saiu Então se alguém Tivesse junto Com o triângulo Se alguém tivesse junto Com o triângulo Dentro da cela Ia ver o triângulo Desaparecer E ressurgir Do lado de fora Quem Tivesse do lado de fora Ia ver Do nada Aparecer o triângulo Entendeu? Então A analogia que a gente faz é Eu estou aqui Desapareço E apareço em outro lugar Então eu fui para a quarta dimensão E voltei para a terceira dimensão E reapareci em outro lugar Essa analogia que a gente faz Para encerrar Eu vou ler A aula de hoje É dedicada A Jorge Cantor Aê Cantor Assina a aula de hoje Como seria de esperar As descobertas de Cantor Não tiveram aceitação imediata Entre os matemáticos Muitos deles Queriam evitar Por completo O uso do conceito De infinidade E ali estava Cantor Falando de um número Infinito De infinidades Um ex-professor de Cantor O matemático Leopoldo Kronecker Foi especialmente crítico Em relação ao seu trabalho Tachou as ideias de Cantor De matematicamente insanas E mais tarde Impediu que o seu ex-aluno Obtivesse um cargo Na Universidade de Berlim Outro matemático Ainda mais eminente O francês Henri Poincaré Definiu a teoria Matemática De infinidade De Cantor Como algo Que as gerações futuras Iriam ver Como uma doença Que se coroa Essas investidas Tiveram um lamentável Efeito emocional Sobre Cantor Sendo já Um paranoico Ele começou A imaginar Conspirações Recusou-se A ter qualquer ligação Com a única revista De matemática Que acolhera Alguém em seu trabalho Acreditando que O seu editor Estava envolvido Em um corruio Contra ele Na primavera De 1884 Sofreu um colapso nervoso Depois de recuperado Afastou-se do trabalho Matemático E passou a publicar Ensaios Em revistas filosóficas Durante o parte final De sua vida Cantor sofreu Depressões severas E vários colapso mentais Acabou sendo dispensado Em suas funções De professor Da Universidade de Yale E veio a falecer Num hospital psiquiátrico Em 1916 A alma Em sua lápide Leia-se os seguintes dizeres Ninguém haverá De nos expulsar Do paraíso Que cantor Criou para nós Assinado David Hubert Valeu galera Até a próxima Tchau tchau Até a próxima Ae